Cientistas divulgam dados sobre o Oumuamua, o misterioso objeto intraestralar. Nós já falamos dele aqui. Muitos acreditavam que ele poderia ser uma sonda alienígena passeando nos quintais do nosso Sistema Solar. O link desse vídeo está na descrição e também no final deste vídeo. Eu sou Cael Oliveira e vamos descobrir o que os cientistas divulgaram sobre o Oumuamua. Seja bem-vindo ao Satélite 9. Como primeiro objeto intraestralar a visitar o nosso Sistema Solar, com seu formato alongado e de tamanho similar ao arranha-céu de Gherkin, em Londres, e com seus a aproximados 180 metros, é uma crosta seca que evitou que a água contida em seu interior evaporasse em sua passagem perto do Sol. Diz um estudo publicado na revista Nature Astronomy. O misterioso Oumuamua foi avistado em outubro e suas características fizeram com que surgissem hipóteses de que ele poderia ser um vestígio de uma civilização alienígena. Mas, como reitera o estudo da Universidade de Queen Belfast, no Reino Unido, trata-se de um objeto natural, procedente de um outro Sistema Solar. Algumas das características do objeto torna-se similar aos pequenos planetas do limite do Sistema Solar, diz um comunicado da Universidade. Para a astrofísica Michele, é fascinante que o primeiro objeto intraestralar descoberto se pareça tanto com um planeta pequeno do nosso próprio Sistema Solar. O que sugere que a maneira na qual nossos planetas e asteroides se formaram tem muito em comum com o sistema que orbitam outras estrelas. Trata-se de um planetesimal, um objeto sólido que pode acabar se transformando em um planeta, com uma crosta bem solidificada e muito parecida com os astros menores que ficam nos limites do nosso Sistema Solar. É, meus amigos, não foi dessa vez. O nosso Oumuamua, a nossa possível sonda alienígena, não passa de uma grande pedra com uma camada isolante, organicamente rica, de meio metro de espessura, protegendo a água no seu interior. Mas, não deixa de ser fascinante ter em nosso quintal, pela primeira vez, um objeto intraestralar. E as pesquisas não param por aí. Os cientistas ainda continuarão observando o nosso visitante. Mas, espera aí. Antes de terminar esse vídeo, resta uma dúvida. Se tivessem, de fato, descoberto algo, será que nos contariam assim, de primeira? Eu sou Cael Oliveira e agradeço a você por assistir mais um vídeo do canal. Se gostou, se inscreva e não deixe de dar aquele like. Isso torna o canal mais relevante para o YouTube e nos dá um incentivo para continuar pesquisando e postando mais vídeos. Eu sou Cael Oliveira, um forte abraço e até o próximo vídeo.